Fala galera, beleza? Aqui é o Daniel Craft Jet do Rio de Janeiro E hoje galera, eu vou tá continuando aqui, construindo aqui minha casa no Minecraft Eu vou tá continuando aqui construindo, só falta só o teto Mas galera, antes de começar eu quero fazer um desafio pra vocês Igual o do rei crony, né? Ele fazia sempre desafio no vídeo Galera, vocês precisam deixar o like antes de eu cair nesse L aqui, ó Antes de eu cair nesse L aqui, vocês precisam deixar o like, ok? Pera aí, deixa eu só... Pera aí... Agora sim, agora deixa eu só... Deixa eu só... Pronto Vamos lá galera, vou começar o desafio, hein? Um, dois, três... Ah, depois eu conserto isso aí Um, dois, três e... Valendo! Vai galera, deixa o like e comenta a casa... Eu deixei aqui dentro de casa Galera, agora galera, vocês precisam comentar a casa nos comentários Está certo? Vamos pro vídeo Tá, vamos tirar essa chuvinha aqui Tá escuro? Tá escuro aqui, eu preciso colocar... Preciso colocar a tocha Cadê? Quer saber? Pra que colocar a tocha se eu tenho isto? Cadê? 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 Cadê aquele troço, cara? Ai, cara Cadê aquele troço? Tá por aqui Achei Lâmpada de redstone Vou colocar aqui também Tá bom Agora a gente vai pegar isso aqui Ah, não, a gente já tem isso A gente já tem Vamos colocar aqui Ainda não dá pra enxergar nada, não Pronto Coloca aqui Vai Galera, se vocês estão ouvindo um negócio aí Sussurrando aí, sou eu mesmo, tá? É que eu Meio que... Tá bom, agora a gente vai pegar uma alavanca Vou digitar aqui, alavanca Lá Lavanca Deixa eu ver Pelo menos Aqui Ai, não deu certo Tem que colocar mais Pra... Ah, peraí Será que é porque Deixa eu tirar essas alavancas aqui Deixa eu tirar essa luz Agora eu vou acender Não deu certo Não deu certo ainda Ah, então vamos trocar isso aqui Por isto Pronto Tá bem iluminado agora Aí, agora sim Muito bem Vamos colocar a luz aqui No banheiro Mas eu tenho que Colocar Não Mas eu tenho que tampar aqui O banheiro aqui Tampa O Banheiro Ai, pera Deixa eu colocar em outro lugar Tipo, por exemplo Aqui Pronto Mas aqui eu vou apagar a luz Porque E eu acho que Acho que já tá de noite Acho que eu vou dormir Ah Eu não posso dormir Eu tenho que Esperar ficar de noite Vidro Vou colocar aqui Pronto Aqui já tá bom Está certo Vamos Pegar isso aqui Colocar isso aqui Isso aí Eu dei uma iluminada Agora aqui Aqui eu tenho que Tem que tampar Vamos tampar Isso Aqui Muito bem Colocando Galera Galera Tá ficando legal Aqui A minha casa Tá ficando legal Coloquem aí nos comentários O que vocês estão achando Tá Da minha casa Eita Vamos ver Vamos ver Vamos ver se tá legal Aqui Aqui tá legal Aqui tá legal Tá Vamos ver aqui Aqui eu tenho que colocar a porta Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha E aqui a gente vai colocar o vidro E aqui a gente vai colocar o vidro Galera Voltamos aqui Eu dei pausa porque Eu acho que minha mãe tava me chamando Não sei Ai Pera Aqui eu vou ficar assistindo televisão E aqui eu vou colocar a geladeira Ah mas eu tenho que colocar a fornalha Cadê? Cadê? Aqui a fornalha Onde eu vou colocar ela hein cara? Vou colocar aqui Na fornalha Tá E a geladeira? Vou escrever aqui É Ferro Muito bem né Agora Vamos opulsionar o ferro Oxi Peguei a coisa errada Ferro Pronto Agora Vamos colocar aqui Ah pensando melhor Eu vou tirar esta porta de madeira E vou substituí-la para a porta de vidro Botão Muito bem Colocamos aqui Ai pera Ai coloquei errado Na verdade Eu vou tirar isto aqui É Ah eu vou colocar Eu vou colocar É Eu vou colocar ferro assim mesmo Ah peraí Peraí Já sei Já sei Já sei o que eu vou fazer Ba Ba U Baú com armadilha Tá Aqui temos um baú E aqui eu vou colocar uma porta normal Escrever Porta Prontinho Prontinho Pera é Como é que eu vou colocar esta Como é que eu vou colocar este negócio Ai agora sim Galera Eu voltei aqui Desculpa Da pause Tá Aqui a gente vai colocar Outro baú Agora sim Virou uma geladeira de verdade Quer dizer Não uma geladeira né Mas Deixa eu ver se está faltando Alguma coisa Deixa eu ver É Por mim acho que não está faltando nada Deixa eu ver Cadeira Geladeira E fornalha Ah na fornalha eu tenho que guardar algumas coisas aqui Deixa eu só É Tirar isso tudo aqui Vou colocar aqui Maçã Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem Deixa eu escrever Cor Mi Da Não tem não Também Cara Cadê gente Cadê A maçã Deve estar Deve estar aqui em algum lugar Essa maçã Cadê Essa maçã 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 Cadê gente Cadê essa maçã Cara Cadê a maçã Gente Vai Pega Pega Cadê gente Essa maçã Está onde É impossível Cara Ah não vai ter comida mesmo não O dia está lindo Aí eu tenho que colocar um tijolinho aqui Muito bem Muito bem Tá Ih está voltando aqui Eu esqueci Esqueci de colocar aqui Eu acho que já está de noite Ai pera Ai pera Muito bem Já temos aqui A geladeira A mesa É O fogão Já sei Eu vou colocar um somzinho aqui Um somzinho Cadê a caixa de som É Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver O que acontece Eu escrevi Caixa Não tem jeito Eu vou ter que Eu vou ter que Jukebox Bloco de não sei o que Jukebox Certo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou colocar um baú aqui Algumas músicas aqui Alguns discos de música Isso aqui Disco de música também Pronto Agora vamos Agora vamos colocar um baú Vamos colocar um baú aqui Cadê Cadê esse baú Temos um baú aqui agora Tá certo Agora vamos colocar aqui O chato filho da mamãe Jukebox De música Não Vamos ver Esse aqui Caraca Esses discos não prestam Deixa eu ver Esse aqui Agora tocando Agora tocando Não para Você tá tocando não Cara Deixa eu colocar Outro aqui Deixa eu ver Outro Outra caixa de som Aqui Bloco da nota Deixa eu ver Deixa eu ver Ah vou colocar outro aqui Pronto Assim tá bom Colocar um aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Esse outro Não Esse não Esse sim Acho que chato Cara Muito bem Aqui na frente Eu vou colocar um jardinzinho Mas onde vai ser Esse jardim Cara Fico me perguntando Onde é que vai ser Esse jardim Vou colocar bem aqui Só tem que digitar aqui Flores Cadê Não tem Né Legal Que legal Não tem nada Não tem flor Aqui não Cara Tá bom Aqui eu vou colocar Dois golems Vou colocar aqui Dois golems É Ferro A Deixa eu ver Se tem Muito bem Agora vamos colocar Um aqui Outro aqui Outro aqui Um aqui Muito bem Muito bem Temos aqui Dois golems Defendendo a minha casa Pra onde é que Pra onde é que Ele vai Cara Ele fica ali Defendendo a Temos dois golems Defendendo a minha casa Tá Eu vou colocar No cachorro Aqui Cadê É Lobo Muito bem Muito bem Ô Buster Pronto Você vai Ah tá Vamos Buster Entrando Vem Buster Vambora Bom cachorro Isto aí Fique bem Sentadinho Que eu já volto Está Está Certo Agora O que eu vou fazer Eu vou agora É Pode correr Por aí Certo Buster Tá Eu vou colocar Um Vou colocar um nome Pra ele Como é que É o nome Daquele negócio Mesmo É Bigona É Bigona Bi Tá Onde é que eu vou colocar Esta bigona Eu vou colocar ali Porque ali tem mais espaço Vamos colocar aqui Ah não Deve ser o contrário Tá Vamos colocar aqui Buster Certo Nome pro meu cachorro Tá Agora Etiqueta Preciso de uma etiqueta Etiqueta Mas gente Ah pera Será que é aqui E aqui Ah não Cara Mas Por que Mas como eu vou fazer isso Cara Como é que eu vou Nomear o meu cachorro Eu simplesmente Estou Eu simplesmente Estou perdido Não 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 sei o que eu vou Colocar aqui Não Depois eu vejo isso Agora eu vou Agora eu vou Colocar O buster E um gatinho O que é isto Alga Eu acho que isto É um novo mod Pataruga Papagaio Gato Vou colocar um papagaio E um gato Pataruga marinha Afogado Galinha Eu achei Eu achei flores Ai não Cara Ah mas Deixa assim Vamos colocar um gatinho Senta amiguinho Senta Como é que eu vou Ah tem que dar peixe Tem que dar peixe Para ele Tem que dar peixe Peixe Peraí Peixe Ah vou pegar peixe daqui mesmo Cadê Cadê o peixe cara Não é possível Que eu não conseguir Encontrar o meu peixe Ah tem que encontrar aqui Eu tenho que encontrar aqui Cadê Um peixinho para ele Tem que dar um peixinho Salmão Salmão cru Salmão cru Ah que seja Eu vou dar salmão cru para ele Cadê o gato Aqui Gatinho Bonitinho Vem cá Desculpa Não Não Buster Não faz isso Não faz isso com o coitado Ufa Ainda bem que ele está aqui sentado Tomar Isto mesmo Vai levanta Isso aí Agora tenho dois animais Agora tenho dois animais Os animais bonitinhos Tá Agora vou pensar no nome para ele Que nome eu vou dar para ele Que nome eu dou para ele É Nossa cara Qual nome eu dou para ele É Vai Vai Daniel Pensa no nome Pensa Pensa Nossa Engraçado que Engraçado que Esse gato Ele te segue Cara Quando você está com o peixe na mão Tá Que nome eu vou dar para esse Mialzinho É Boa ideia cara Eu vou chamar ele de Mialzinho Buster E Mialzinho Vocês dois Eu quero que vocês sejam bons garotos Também temos o nosso mascote Que é Este papagaio aqui Eu não sei que nome eu vou dar para ele cara Vou dar Muito bem Vai Que nome eu dou para ele Que nome eu dou para ele cara Ah Depois eu penso nisso Depois eu penso nisso Eu agora vou dormir Vou dormir com os meus animaizinhos Vem Mialzinho Vambora Mialzinho Vem cá Mialzinho Vem cá Vem Mialzinho Vem Vem Mialzinho Vem 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 dormir comigo Vem Vem dormir comigo Vem Mialzinho Eu estou querendo é domar o meu papagaio também Vem Mialzinho Todo mundo para dentro do meu quarto Todo mundo para dentro do meu quarto Muito bem Este é o meu quarto Espera aí Será que é por causa do peixe Que esse papagaio está me seguindo Não Não fujam Muito bem Todo mundo vai dormir agora Muito bem Todo mundo dormir Vai todo mundo dormir agora Muito bem Vamos dormir Tá Mas agora eu não vou terminar o vídeo não Sem eu pensar no nome para este Para esse mascotezinho preferido Papagaio Tenho três bichinhas bonitinhas Tá, mas Que nome eu vou dar para esse papagaio? Vai Daniel Pensa 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 Ah, depois eu penso no nome para ele Depois eu penso no nome para ele Mas então era isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para você não ficar perdendo os meus vídeos Ok? Então é isso galera Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau